Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Quero mandar um beijo para todos os seguidores, todas as pessoas que estão fazendo do canal Enigma do Oriente, esse grande sucesso, tá pessoal? Vocês são demais, quero mandar um alô pessoal de Minas Gerais, pessoal de Brasília, pessoal de Santa Catarina, Paraná, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal em peso, Espanha, Meus amigos da Alemanha também, bom, o nosso tema hoje é o que ele ou ela pensa e sente quando te vê, pessoal? Vamos descobrir o que essa pessoa pensa e sente quando te vê? Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, a opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá pessoal? A opção 1 é o querido Xangô, a opção 2 é Omolu, Obaloaê, São Lázaro, tá? A opção 3 é a Santo Antônio, a opção 4 é a Santa Bárbara, a Inhansã, Santo Antônio é que representa os Exus, é, canal Enigma do Oriente, hein? Quem tem fundamento sabe. A opção 1 é o Pai Xangô. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar tão extenso, entendeu, pessoal? Tudo bem? Bom, opção 1, o nosso querido Pai Xangô. O que ele ou ela pensa quando vê você? Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Opção 1, Pai Xangô, pessoal. O que ele ou ela pensa e sente quando te vê? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Bem explicadinho, hein, pessoal? Vamos descobrir aqui. O que ele ou ela pensa quando te vê? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, pessoal, mais nada. O resto, o Igor faz, tá bom? O que essa pessoa pensa quando te vê? A primeira linha. O que essa pessoa sente quando te vê? A segunda linha. E o recadinho do universo. Não pode faltar, né? O pessoal gosta tanto desse recadinho aqui do universo. Vamos ver aqui o recadinho do universo. Lembrando, em o canal Enigma do Oriente, fazemos consulta de búzios, tarô ou baralho cigano, tá, pessoal? É, bem completinho, não é? E fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Bom? Para quem escolheu a opção número um, a opção do Pai Xangô. Vamos ver aqui o que esse ser humano pensa quando te vê, pessoal. O que essa pessoa pensa quando te vê? Mentaliza a pessoa aí, traz a energia dela para cá. Para você que escolheu a opção número um do nosso querido Pai Xangô, o que essa pessoa pensa quando te vê? Ver, pessoal, pode ser foto, pode ser pessoalmente, pode ser você passando. Ver. Ver a sua imagem de alguma forma. Bom, vamos lá. Para você aqui, do montinho número um do Pai Xangô, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, quando essa pessoa te vê, o coração dela fica batendo mais forte, gente. Essa pessoa é uma pessoa que tem amor por você, tá? Querendo ou não, essa pessoa sente amor. Você faz falta na vida dessa pessoa aqui. Essa pessoa, eu vejo ela, quando ela te vê, dá vontade de se movimentar na sua direção, porque tem muitos sentimentos. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer saber de você, ela precisa saber de você. Uma pessoa muito apaixonada. E eu vejo ela querendo novidades, ela querendo transformar essa relação de vocês. Ela te vigia, gente. Ela procura saber tudo sobre você. Ela quer saber o que você está fazendo, com quem você anda, onde vai. E eu vejo que essa pessoa acredita ainda que você gosta dela, tá? E eu vejo que essa pessoa acredita na possibilidade de você não ter perdido o interesse nela. Essa pessoa aqui, gente, te deseja. Tem muito desejo aqui. É uma pessoa que eu vejo que ela não consegue esquecer o passado, tá? Essa pessoa aqui, ela tem tanto sentimento por você, que ela chega a ficar sobrecarregada, entendeu? Então, quando ela te vê, você sabe que ela surra de emoções? Ela vê você, vê a sua foto, vê aquele monte de imagem, aquelas recordações, é assim que ela se sente. E de imediato, ela sente uma vontade de ter você novamente. Sempre quando ela te vê, você reacende alguma coisa que está no coração dela, que é o amor, a paixão. E isso faz essa pessoa sentir vontade de conversar com você, vontade de te mandar mensagem, vontade de ter você novamente. Ela lembra logo e fica logo com desejos, tá, gente? Quando ela vê você, ela lembra das coisas que vocês tiveram e ela sente logo um desejo sobrenatural novamente, entendeu? Parabéns aí, vocês são danados, hein? E o que ela sente quando te vê? Essa pessoa, ela pensa isso aqui que eu acabei de falar, e o que ela sente tem muito a ver com desejo, né, pessoal? Bom, aqui do número 1, o que ela sente? O pensamento, você já viu, qual o pensamento dela? Pensamento de desejo, pensamento de te vigiar, pensamento de conversar. E o que ela sente? Mais amor ainda, pessoal. Sente que ainda tem o amor enraizado, sente que não consegue te esquecer, sente que tem que se reaproximar, que tem que tirar esse bloqueio que atrapalha vocês. E está muito forte isso na mente dessa pessoa. Aqui, gente, essa pessoa quando te vê, ela sente amor ainda por você, tá? Está muito forte, está enraizado, não tem como essa pessoa retirar isso tão forte, tão fácil. E vejo ela tendo sorte, querendo lutar pra se reaproximar de você, tá bom? Eu vejo alguém ajudando essa pessoa a se reaproximar de você. Tem muita atração física aqui, pessoal. Ela sente muito, não demonstra, tá? Mas ela sente muita coisa quando vê você, quando vê a sua foto, tá? E ela pensa sim que ainda tem uma chance com você, pensa nesse amor, pensa nesse desejo de todo que vocês têm. Esse é o pensamento e sentimento de quem escolheu a opção 1 do pai Xangô. Qual o recado do universo pra você referente a essa pessoa? Amor verdadeiro. Esse pode ser o romance da sua vida. Estude, vamos lá, entenda a sua energia. Alegre-se, que a pessoa vai ver sempre o seu melhor. Finja um otimista sobre a sua vida amorosa. Não, desculpa, gente. Aí foi mal. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamento positivo te dará um romance. Porque quando eu fui ler, falaram aqui no meu ouvido. Pra muitos dessa energia aqui da opção número 1, o universo está dizendo o seguinte. Seja otimista com essa relação. Tem pessoas aqui que querem essa pessoa de volta, tem pessoas que não querem. Por isso que eu até li errado aqui. Por quê? Tem gente que só quer dar o desprezo a essa pessoa. Pra você que quer dar o desprezo pra essa pessoa, você vai conseguir. Você já tá conseguindo. E pra quem quer voltar pra essa pessoa, o universo tá falando pra você ficar otimista que essa pessoa tem amor verdadeiro por você, tá bom, gente? Eu escuto as minhas entidades. Por isso que eu tenho total acerto, tá, pessoal? Em determinadas tiragens, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Temos consulta de tarô, buses e baralhos ciganos também, tá, pessoal? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tenha deixado o like, todo mundo que tenha ativado o sininho. Vocês são maravilhosos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos para a opção número 2, a opção de São Lázaro. A opção de Obalô Aê, São Lázaro, né? São Lázaro representa Obalô Aê, para quem não conhece, para quem não sabe. Obalô, né? Vamos para a opção de São Lázaro, a opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? São pessoas que já se relacionaram. O que essa pessoa pensa e sente quando te vê, quando vê a sua foto, quando vê a sua imagem, quando vê você na rua. Joga a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que essa pessoa sente quando te vê. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse vídeo. Já deixou o like aí? Olhem, os guias estão vendo, hein? Deixa o seu like aí. Vamos lá, vamos ver. O que ele ou ela pensa e sente quando vê a sua imagem, quando vê você na rua. Mentalize essa pessoa aí, por favor. Só preciso que você mentalize essa pessoa. Traga a energia dela para cá e vamos desvendar essa história. Canal Enigma do Oriente. Estão gostando do canal, pessoal? Deixa no comentário aí o que você está achando do canal, sua cidade, seu estado, o país que você está nos assistindo. Você é corujete da onde? Corujete ou você é enigmática? Enigmática. Qual a sua preferência? Fala para mim. Estou curioso, hein? Estou curioso. Vamos ver aqui o que esse ser humano pensa e sente quando vê a sua imagem, pessoal. Vamos descobrir aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Bom, para quem escolheu a opção número 2, a opção de São Lázaro, vamos descobrir aqui o que ela pensa quando te vê. Vê a sua imagem, vê a sua foto. Para você que escolheu a opção número 2, a opção de São Lázaro, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Quando essa pessoa te vê, gente, dá vontade dela tomar uma atitude. O pensamento dela de tomar uma atitude naquele momento. Que atitude, Igor? Gente, conversar com você para poder acertar as coisas. Essa energia que essa pessoa tem, uma energia de recomeço, é o que ela pensa. Porque tem muito apego a você. Essa pessoa não conseguiu te esquecer, não consegue te esquecer, tá? É uma pessoa que, como eu posso falar, é uma pessoa que está com um ponto de vista diferente, gente, e não te esquece de jeito nenhum. Então, quando ela vê a sua imagem, você mexe demais com a mente dessa pessoa, tá? Ela fica com o desejo, o pensamento dela de desejo. O pensamento dela é aquele pensamento que ela fez caquinha com você, entendeu, gente? É um pensamento de querer consertar as coisas, entendeu? É um pensamento de quem não vê a hora de seguir em frente para poder acertar as coisas. Ela pensa demais porque ela quer uma reconciliação. Então, sempre quando ela te vê, você desmonta ela. Ela sente vontade de uma reconciliação com você, tá? De uma nova relação entre vocês. Um recomeço. Essa pessoa é uma pessoa que ela espera ter uma notícia sua. A esperança dela é que, em qualquer momento, você chegue e fale com ela que você ainda ama, que você quer ela. O pensamento dela é de trazer uma estabilidade e segurança para a vida de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela gostaria de ter, novamente, uma relação sólida com você. Quando ela vê a sua imagem, isso fica muito forte. Porque ela não consegue te esquecer. Porque tem muito apego a você. Quando vê a sua imagem, ela sente a sua falta, gente. O que ela sente quando te vê? Ela pensa em uma reconciliação e o que ela sente? Pessoal, quando essa pessoa te vê, ela sente desejos, amor, vontade de estar junto. Essa pessoa quer um reinício com você muito apaixonado. Quer uma outra oportunidade, gente. Você traz equilíbrio para a vida dessa pessoa e ela sente uma saudade tremenda de você. E quando ela te vê, a sensação que ela tem, o sentimento que ela tem é de renovar as coisas, tá? Ela está pedindo muita espiritualidade, uma nova oportunidade. E para algumas pessoas eu vejo que vai ter essa oportunidade. Eu vejo aqui, ó, a roda girando, gente. Uma mudança vindo, mudança de ciclo. E com isso, destino, trazendo essa pessoa de volta para a sua vida. Novos inícios. Aqui, gente, muitas pessoas vão ter um novo recomeço com essa pessoa aqui, tá? Quando ela te vê, o que ela pensa? Pensa em ter você novamente. Pensa em você com apego. O que ela sente? Amor, gente. Vontade de voltar para a sua vida. Vontade de resolver esse afastamento aí. Recado do Universo para você que está vendo o vídeo. Curando o problema... Olha só. Cura os problemas do seu coração. Sua vida amorosa será beneficiada, tá bom? Perdoar é aprender, gente. Conforme você libera o perdão, você cura o seu coração e você atrai coisas boas. Chamando a sua alma gêmea. Suas orações, ó, estão funcionando. Suas orações, suas macumbas, pessoal. Seus feitiços, suas simpatias estão funcionando. Essa pessoa aqui, ó, está encantada, não consegue te esquecer. Você mexe demais com essa pessoa, cambada de macumbeiro. Mas se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Meu WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar uma consulta. Temos a consulta completa também, 30 minutos, tá? Via vídeo chamada, onde você pergunta o que você quiser. Temos a consulta de busos também. Aqui o canal Língua Adonente tem tudo. Fazemos e desfazemos trabalhos. Temos os melhores seguidores do YouTube. Vocês compartilhando o vídeo, vocês ajudam a trazer mais pessoas que estão precisando. Com isso, o universo ajuda vocês. Vamos para a opção número 3, a opção de Santo Antônio. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. O que essa pessoa pensa e sente quando vê você na rua, quando vê a sua foto. Vamos descobrir? É uma amizade nova, uma amizade antiga. O que essa pessoa sente e pensa quando te vê? Ou pensa ou sente quando te vê, não importa a ordem. Vamos ver aqui para quem escolheu o número 3, a opção de Santo Antônio, pessoal. Traz a energia desse ser amado para cá, hein? O que essa pessoa pensa ou sente quando te vê? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a vocês por participarem direto ou diretamente desse canal. Muita luz, desejo para todo mundo que aqui está, imensas bênçãos do povo cigano. Que todos os oristais, todos os eixus, todos os guias tragam, possam trazer luz à sua vida, tá bom, gente? E abertura de caminhos. Opção número 3, a opção do nosso querido Santo Antônio. O que essa pessoa pensa ou sente quando te vê? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela para cá. Canal Enigma do Oriente. Aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga. É uma pessoa que você está conhecendo agora, né, pessoal? Vamos ver o que essa pessoa pensa ou sente quando te vê? Bom, para você, meu amigo, minha amiga, escolher a opção aqui, gente. Ah, opção número 3. O que essa pessoa pensa ou sente quando te vê? Bom, o pensamento dessa pessoa quando te vê é um pensamento de sentimento, tá? Essa pessoa já tem sentimento por você e pensa realmente demais em você. Mas veja que ela oculta isso de você. Você não sabe o que essa pessoa gosta de você. Por quê? Porque você vê ela como uma amiga e acha que vocês realmente não vão ter nada. Mas você está enganado. Está enganado porque essa pessoa, por mais fria que ela pareça, é uma pessoa que ela já te olha de uma forma diferente, tá? Ela tem uma conexão de pensamento com você muito forte. Quando você pensa nela, quando ela pensa em você, vocês acabam puxando um ao outro. E a verdade está vindo à luz para essa pessoa. Essa pessoa está começando a perceber que ela sim, e você pode sim ter alguma coisa. Só que é uma pessoa que ela age sempre bem devagar, gente. Por quê? Essa amizade faz essa pessoa se sentir muito bem. E ela já tem um carinho muito forte por você. Só que ela fica com medo de avançar e perder essa amizade. Mas eu vejo vocês tendo uma renovação nessa vida aí, nessa amizade. E esse relacionamento pode ter alguma coisa kármica. Por isso eu vejo a possibilidade de vocês terem um elo mais forte sim. Porque vocês combinam muito, tá? E vejo você e essa pessoa sentando, conversando. E com isso, o desejo que vocês têm, vejo vocês permitindo esse desejo fluir, tá? Vocês vão acabar conversando sobre isso, aonde vocês vão ter um envolvimento. Porque tem tesão e também tem desejo. O pensamento dessa pessoa, às vezes, em você é um pensamento com tesão, com desejo. Vontade de tocar em você. E vejo vocês realmente tendo a oportunidade de sentar e conversar pra poder acertar isso aí. Essa pessoa te vigia, tá, gente? E logo, logo, vocês vão conversar. Vocês vão ter esse momento de conversa falando sobre esse desejo que vocês têm. É uma coisa que não vai ser tão rápida, mas vocês vão deixar isso fluir. E vai ser inevitável você e essa pessoa ter algum tipo de relação sexual. amor, relacionamento, eu não sei. Mas se vocês vão ter um relacionamento sexual, vocês vão ter. Essa pessoa aqui, quando sente, quando te vê, ela sente um sentimento de segurança. Um sentimento de estabilidade, tá, gente? Você traz uma solidez muito forte, uma segurança muito forte pra essa pessoa. Por isso eu vejo aqui essa pessoa duelando em relação ao sentimento dela, o que ela sente por você. Ela duela, ela briga com os dois pensamentos. Por quê? Os dois sentimentos. Ela sabe que tem a sua amizade, que é uma coisa maravilhosa, mas ela tá querendo você também de uma forma diferente. E isso deixa essa pessoa em conflito com ela mesma. Mas eu vejo que ela vai acabar se rendendo por quê? Tá começando a ter uma paixão aí, e essa paixão vai fluir, tá, gente? Eu vejo com muito desejo sexual por você também. Essa pessoa tem muito desejo. E logo, logo, ela vai pensar na possibilidade de vocês realmente deixarem fluir esse desejo. Há uma energia pra muitas pessoas. Se por aventura não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Você já sabe o WhatsApp. Qual o recado do universo pra você? Sobre essa situação aí. Do número 3, da opção de Santo Antônio. Os vícios estão afetando sua vida romântica. O que que vício pode ser? Pode se referir à crença limitante, a essa negação que você tá tendo aí de não se relacionar com essa pessoa. Você deve estar errando da forma que você já errou antes, tá? Sua vida amorosa se beneficia quando você dá o perdão. Gente, se perdoa por qualquer coisa que possa ter a vida entre vocês aí, no passado. Se dê, permita que a sua vida mude. Pare com esses vícios de se auto-sacrificar, tá? Dê uma oportunidade a essa energia que tá vindo na sua vida pra você poder fluir. Ame-se primeiro. À medida que você se ama, você se torna mais atraente ainda. Aqui, gente, o recado é pra você melhorar a sua autoestima. Tirar os vícios. Se você tem vício de se punir por alguma situação, de se colocar pra baixo, levanta a sua autoestima, corta essas crenças limitantes aí, que você tem tudo pra ter, vivenciar o amor novamente. E essa pessoinha que você considera como amigo ou amiga, tem total possibilidade de vocês terem um relacionamento futuramente aí. Começa pelo sexo, tá, gente? Mas se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Bom, temos uma promoção aí, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Pessoal, jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho e tem se inscrito no canal. Gratidão. Vamos pra opção número quatro, a opção da nossa querida Santa Bárbara, minha mãe é a Sam. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom, gente? O que ele ou ela pensa e sente quando vê você, quando vê a sua foto, o que será que essa pessoa pensa, o que será que essa pessoa sente. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, e vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Agora também com consulta de tarô, tá bom, gente? Exatamente isso, consulta de tarô. Tarô, búzios e baralho cigano, pessoal. Agora temos a consulta de búzios também, tá bom? Vamos descobrir aqui, pessoal, o que essa pessoa pensa quando ela vê a sua foto, quando ela te vê na rua, e o que essa pessoa sente quando vê a sua foto, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Vamos descobrir? Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, participe do nosso canal, o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? Pra você, meus amigos, minhas amigas, se escolher a opção número 4, a opção da Santa Sara, da Santa... A opção da... Eita! Da Santa Bárbara, minha mãe e a Sam. Santa Sara já tá querendo participar, tá vendo? Salve a Santa Sara. Bom, pra quem escolheu minha mãe e a Sam aqui, a opção número 4, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, o que essa pessoa pensa quando vê a sua foto, quando te vê na rua, vamos descobrir o que ela pensa. Bom, essa pessoinha aqui, que você trouxe pra mesa, o que ela pensa quando ela te vê na rua, quando ela vê a sua foto? Ela fica triste, fica sofrendo, se sente sozinha, se sente abandonada. Na verdade, essa pessoa fica perdida sem você, tá bom? Sente uma carência e lembra do afastamento que vocês têm. Quando ela vê a sua foto na rua, vê você na rua, ou vê a sua foto, ela fica com arrependimento, com remorso, ela lembra muito desse afastamento, tá bom, pessoal? É assim que ela fica. E ela tem a esperança, assim, de equilibrar essas coisas, tá, gente? Por quê? O pensamento dela é de equilibrar as coisas pra poder voltar pra sua vida. É uma pessoa que tem muita paixão por você, tem muita atração. E quando ela pensa em você, quando ela vê a sua imagem, ela pensa com desejo, tá, gente? Essa pessoa aqui tem amor por você, ela espera um dia ter uma notícia inesperada sua querendo voltar pra vida dela. Ela pensa, então, revira a volta nessa situação que vocês possam se aproximar de verdade novamente. É uma pessoa que quando pensa em você, ela vibra amor, tá, gente? Ela vibra estabilidade, ela quer te conquistar novamente. Quando ela vê você, vê a sua foto, o pensamento dela é de equilibrar as coisas entre vocês. e o que ela sente, Igor, quando ela me vê, quando ela vê a minha foto, quando ela me vê na rua. Bom, pessoal, quando essa pessoa te vê na rua, quando ela vê a sua foto, o sentimento dela é o sentimento de amor, tá? É um sentimento de celebrar as coisas com você novamente. Ela quer ter você novamente, ela quer comemorar com você o renascimento desse amor. Por quê? Tem muito desejo, tá, gente? Aqui, ela sofre por estar longe de você. Esse é o sentimento que ela tem. Mas vejam aqui que vocês vão ter oportunidade de renovar as coisas, tá? Aqui, quem quiser uma reconciliação vai haver entre vocês, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai agir com muita cautela, com muita sabedoria pra não perder a oportunidade que vocês vão ter de se reconectar, tá? Aqui vai ter uma reconexão entre vocês, tá bom? Recado do universo pra vocês. Ame-se primeiro pra você poder amar essa pessoa, que você vai puxar essa pessoa pra você. À medida que você se ama, você automaticamente atrai o amor verdadeiro. É seguro pra você amar essa pessoa, tá? Abre o seu coração pra você receber o amor dessa pessoa. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa quer retomar pra sua vida. Aqui, gente, é uma amizade, vocês nunca tiveram nada, mas a amizade que vocês tinham faz com que essa pessoa queira vir pra você e liberar o amor dela pra você. Essa amizade tem amor, tá? A relação, quando eu falo, quando eu falo em voltar pra sua vida, não é que vocês já foram um casal. Pelo contrário, você nunca teve nada com essa pessoa, mas teve uma amizade que representa mais do que amor, tá? agora essa pessoa quer ter você na vida dela de uma forma mais concreta, porque tem amor por você. Entenda bem, quando eu falo em reconciliação, há uma reconciliação aqui de amizade que vai virar um relacionamento, pelas cartas que saiu aqui. É a hora de retomar o controle da sua vida. O universo fala, liberte-se de uma situação que você está aí, de crença limitante, e permita que esse relacionamento aqui, gente, de amizade, volte, volte a ser o que era. Essa pessoa aqui tem desejo por você, talvez ela nunca tenha te falado isso, mas vocês têm tudo para ter um relacionamento além de amizade, tá, gente? Esse relacionamento aqui tem tudo para virar um relacionamento de amor, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.